Oh, olha, você viu o carro da polícia? Como você é só, Bob. Adeus! As rodas do carro da polícia giram, 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 giram. As rodas do carro da polícia giram, giram pela cidade. As rodas do carro da polícia saltam, 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 saltam. As rodas do carro da polícia saltam, saltam, saltam pela cidade. A sirene do carro da polícia está tão alta, ah, tão alta, ah, tão alta. A sirene do carro da polícia está tão alta pela cidade O motor do carro da polícia faz vrum, vrum, vrum Vrum, 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 vrum O motor do carro da polícia faz vrum, vrum, vrum Pela cidade As luzes do carro da polícia são vermelhas e azuis Vermelhas e azuis, vermelhas e azuis As luzes do carro da polícia são vermelhas e azuis Pela cidade As rodas do carro da polícia giram, 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 giram giram, as rodas do quarto da polícia giram, giram pela cidade Isso foi incrível! Vamos fazer isso de novo em breve! Olá a todos! Sou eu, Bob e o Trem com meu amigo, o caminhão de sorvete Você quer cantar uma música sobre sorvete? Eu quero! As rodas do caminhão de sorvete giram, giram giram, giram giram, giram As rodas do caminhão de sorvete giram, giram pela cidade O alto-valante do caminhão de sorvete toca música alta música alta música alta O alto-valante do caminhão de sorvete toca música alta pela cidade As luzes do caminhão de sorvete piscam muito piscam muito piscam muito As luzes do caminhão de sorvete piscam muito pela cidade O caminhão de sorvete O caminhão de sorvete salta para cima e para baixo pra cima e pra baixo pra cima e pra baixo O caminhão de sorvete salta para cima e pra baixo pela cidade O caminhão de sorvete O caminhão de sorvete tem coisas gostosas coisas gostosas coisas gostosas O caminhão de sorvete tem coisas gostosas pela cidade As crianças comem sorvete o dia todo o dia todo o dia todo As crianças comem sorvete o dia todo pela cidade As rodas do caminhão de sorvete giram, giram giram, giram giram, giram As rodas do caminhão de sorvete giram, giram pela cidade Uau! Eu nem percebi que o sol estava se pondo Acho que é hora de ir para casa Te vejo da próxima vez Eu sou o Bob e o trem Ei pessoal Vamos dar uma volta na cidade cantando a música do trem No trem vamos nós No trem vamos nós A buzina faz tutu, a buzina faz tutu As rodas fazem chug e chug As rodas fazem chug a chug Os pistões clicam um claque Os pistões clicam um claque Um claque, um claque, um claque, um claque Um claque, um claque, um claque Os pistões clicam um claque Os pistões clicam um claque No trem vamos nós No trem vamos nós Um chuchu chu, um chuchu chu Um chuchu chu, um chuchu chu No trem vamos nós No trem vamos nós Não foi divertido? Iba! Voltem logo para mais um passeio É assim que você pega a colher Pega a colher, pega a colher É assim que você pega a colher, pega a colher É assim que você morde a comida, morde a comida, morde a comida É assim que você morde a comida, morde a comida É assim que você mastiga a comida, mastiga a comida, mastiga a comida É assim que você mastiga a comida, mastiga a comida É assim que você come vegetais, come vegetais, come vegetais É assim que você come vegetais, come vegetais É assim que você engole a comida, engole a comida, engole a comida É assim que você engole a comida, engole a comida É assim que você bebe do copo, bebe do copo, bebe do copo É assim que você bebe do copo, bebe do copo É assim que você enche a barriguinha, a barriguinha, a barriguinha É assim que você enche a barriguinha, enche a barriguinha Oi crianças, eu sou o Bob e o Trem Vamos conhecer hoje os meios de transporte Oi senhor táxi, onde você está indo? Eu sou o táxi, eu sou o táxi, estou indo pra cidade Pra pegar passageiros e levá-los por aí Olá senhor carro de polícia, onde o senhor está indo? Eu sou o carro de polícia e estou dando uma volta E garante que todos estejam bem também Eu sou o carro de polícia e estou dando uma volta E garante que todos estejam bem também Ei caminhão de bombeiros, onde você está indo tão rápido? Eu sou o caminhão de bombeiros, eu preciso correr Eu apago todo o fogo, com a água vai servir Eu sou o caminhão de bombeiros, eu preciso correr Eu apago todo o fogo, com a água vai servir Olá senhora ambulância Parece que a senhora tem um sério trabalho Eu sou a ambulância, ambulância Indo pra cidade Vou levar para o hospital Quem quer que passe mal Eu sou a ambulância, ambulância Indo pra cidade Vou levar para o hospital Quem quer que passe mal Olá senhor caminhão de lixo Para onde o senhor está indo? Eu sou o caminhão de lixo Vou limpar toda a cidade Todo o lixo que eu achar Tiro de todo lugar Eu sou o caminhão de lixo Vou limpar toda a cidade Todo o lixo que eu achar Tiro de todo lugar Olá senhor carro do reboque Pode me dizer algo sobre o senhor? Eu sou o reboque O reboque Eu preciso ir Muitos carros estão quebrados Pra garagem devem ir Eu sou o reboque O reboque Eu preciso ir Muitos carros estão quebrados Pra garagem devem ir Crianças Não foi legal conhecer os meios de transporte? Sim! Vejo vocês na próxima Com Bob e o Trem Oi crianças Conheça o meu amigo O senhor ônibus escolar Ei Bob Não quer se juntar E ir comigo para a escola? A roda do ônibus gira 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 A roda do ônibus gira gira Para a escola Olha Bob Estão plantando sementes ali As plantas vão crescer E serão verdes Serão verdes Serão verdes As plantas vão crescer E serão verdes Pela escola A Poli está ajudando a idosa senhora Hubbard Ajuda a senhora a atravessar a rua Atravessar a rua Atravessar a rua Ajuda a senhora a atravessar a rua Pela escola Não é legal? Todos ajudando a limpar o parque Vamos manter nossa cidade limpa Limpa, limpa, limpa Limpa, limpa, limpa Vamos manter nossa cidade limpa Pela escola Boas ações me fazem tão feliz Boas ações nos fazem bem Fazem bem, fazem bem Boas ações nos fazem bem Pela escola Não foi legal? Vejo vocês na próxima vez! Ei, senhor Caminhão dos Bombeiros Onde está indo? Eu estou indo até a cidade Quer se juntar a mim? Ok A roda do Caminhão dos Bombeiros Gira, gira Gira, gira Gira, gira A roda do Caminhão dos Bombeiros Gira, gira Pela cidade Pela cidade A cidade do Caminhão dos Bombeiros A cidade do Caminhão dos Bombeiros Faz, pela cidade Pela cidade Pela cidade Amangueiros O Caminhão dos Bombeiros Faz, pela cidade Amangueiros Pela cidade Pela cidade Pela cidade A roda do Caminhão dos Bombeiros Gira, gira Gira, gira Gira, gira Gira, gira A roda do Caminhão dos Bombeiros Gira, gira Pela cidade E aí, crianças É hora de comer Deixe Bob te mostrar como desfrutar a sua refeição É assim que mastigamos a comida Yum, yum, yum Mastigue bem sua comida Yum, yum, yum Vou mastigar pra lá Eu mastigar pra cá Mastiga aqui, mastiga ali Mastiga em todo lugar É assim que mastigamos a comida Yum, yum, yum É assim que seguramos a colher Yum, yum, yum Coloque comida na sua colher Yum, yum, yum Uma colher pra lá E uma colher pra cá Colher aqui, colher ali Colher em todo lugar É assim que seguramos a colher Yum, yum, yum É assim que mordemos a comida Yum, yum, yum Dê uma mordida na sua comida Yum, yum, yum Uma mordida lá E uma mordida cá Mordida aqui, mordida ali Mordida em todo lugar É assim que mordemos a comida Yum, yum, yum É assim que bebemos líquido Yum, yum, yum Dê um gole na sua bebida Yum, yum, yum Com gole lá E um gole cá Um gole aqui, um gole ali E um gole em todo lugar É assim que bebemos líquido Yum, yum, yum É assim que comemos vegetais Yum, yum, yum Vegetais são saudáveis e legais Yum, yum, yum Com uma mordida lá E uma mordida cá Mordida aqui, mordida ali Mordida em todo lugar É assim que comemos vegetais Yum, yum, yum É assim que enchemos a pança Yum, yum, yum Comendo saudável desde criança Yum, yum, yum Com um yum, yum lá E um yum, yum cá Yama aqui, yama ali Yama em todo lugar É assim que enchemos a pança Yum, yum, yum Não foi divertido? Vejo você novamente na próxima vez Com Bob e o Trem Ei, senhor Caminhão dos Bombeiros Gira, gira Gira, gira Gira, gira A roda do caminhão dos bombeiros Gira, gira Pela cidade A sirene do caminhão dos bombeiros A sirene do caminhão dos bombeiros Faz flash, 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 flash A sirene do caminhão dos bombeiros Faz flash, flash, flash Pela cidade A escada do caminhão dos bombeiros sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce A escada do caminhão dos bombeiros sobe e desce pela cidade A roda do caminhão dos bombeiros gira, 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 gira A roda do caminhão dos bombeiros gira, gira pela cidade Oi, crianças! Querem ir até a praia hoje? Bob e o trem foi até a praia E na praia deu um mergulho Com um splish-plash aqui e um splish-plash lá Aqui e um splish, ali e um splish-plish, splish em todo lado Bob e o trem foi até a praia Ia, 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 iou Bob e o trem foi até a praia Ia, 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 iou E na praia fez um castelo Ia, 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 iou Escavou aqui e escavou lá Escavou aqui e escavou lá Escavou aqui e escavou lá Escavou em todo lado Bob e o trem foi até a praia Ia, ia, iou Bob e o trem foi até a praia Ia, ia, iou E na praia pegou conchas Ia, ia, iou Com uma concha aqui e uma concha lá Uma concha aqui e uma concha lá Muita concha por todo lado Bob e o trem foi até a praia Ia, ia, iou Bob e o trem foi até a praia Ia, ia, iou E na praia tirou uma soneca Ia, ia, iou Com um ronco aqui e um ronco lá Um ronco aqui e um ronco lá Muito ronco em todo lado Bob e o trem foi até a praia Ia, ia, iou Uou Não percebi que já era final de tarde Está na hora de voltar para casa Até a próxima com Bob e o trem Ei, crianças Vamos jogar hoje Que animal é esse? Com Bob e o trem Ia, ia, iou O que tem tromba e orelhas grandes O que tem tromba e orelhas grandes O que tem orelhas grandes Realmente grandes O que tem tromba e orelhas grandes Um elefante Sim O que dá leite e faz mu O que faz mu O que faz mu O que faz mu E é isso que vai fazendo O que dá leite e faz mu Uma vaca Uma vaca O que é amigável e faz au au O que é amigável e faz au au O que faz au 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 O que é amigável e faz au 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 O que a mala me faz oink, oink O que faz oink, oink E boink, boink, boink O que a mala me faz oink, oink Um porco! Sim! O que pula fazendo hop, hop O que pula fazendo hop, hop O que pula fazendo hop, 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 hop O que pula fazendo hop, hop Um canguru! Sim! O que tem uma grande juba e rugi O que tem uma grande juba e rugi O que rugi, rugi, rugi e rugi, rugi, rugi O que tem uma grande juba e rugi Um leão! Sim! O que tem um pescoço muito comprido O que tem um pescoço muito comprido O que tem um pescoço comprido E é muito, muito comprido O que tem um pescoço muito comprido Uma girafa! Sim! Não foi divertido? Vamos fazer isso de novo em breve Com Bob e o trem O que será que o bebê está fazendo? Então vamos ver! Vamos ver! O bebê está no seu quarto há muito tempo Vamos ver o que está fazendo Bebê, 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 bebê Sim, sim, bami Arrumou seu quarto Sim, sim, bami Tem certeza? Sim, sim, bami Quero ver Bebê, 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 beb Não, não, Bob Tem certeza? Sim, sim, Bob Boa noite, bebê Boa noite, Bob Bebê, bebê Sim, sim, Bob Está com sono? Não, não, Bob Tem certeza? Sim, sim, Bob Boa noite, bebê Boa noite, Bob Boa noite, bebê Boa noite, Bob Boa noite para todos Até a próxima vez Quando um bebê estiver acordado Oi, crianças Eu sou Bob e o trem Vamos conhecer o papai Ano Ele tem doze filhos E são chamados de meses Eu sou papai Ano Estes são os meus filhotes Eu os chamo meses E pode encontrá-los aqui Eu sou papai Ano Estes são os meus filhotes Eu os chamo meses E pode encontrá-los aqui Este é janeiro O mês onde cai a neve Aqui é fevereiro O menor mês de todos Conheça março Onde a primavera está chegando Aqui está o mês de abril Com seu dia da mentira Eu sou papai Ano Estes são os meus filhotes Eu os chamo meses E pode encontrá-los aqui Eu sou papai Ano Estes são os meus filhotes Eu os chamo meses E pode encontrá-los aqui Este aqui é maio O último mês da primavera De gola a junho Onde o verão já vai cantar Fica quente no mês de julho E meu oitavo mês O pequeno agosto Diga oi Eu sou papai Ano Estes são os meus filhotes Eu os chamo meses E pode encontrá-los aqui Eu sou papai Ano Estes são os meus filhotes Eu os chamo meses E pode encontrá-los aqui Agora conheça setembro Onde o outono já é visto E aqui é outubro O mesmo dia das bruxas Meu décimo primeiro mês Em novembro Diga oi Dezembro Invernal Agora dizemos adeus Eu sou papai Ano Estes são os meus filhotes Eu os chamo meses E pode encontrá-los aqui Eu sou papai Ano Estes são os meus filhotes Eu os chamo meses E pode encontrá-los aqui Vocês gostaram de conhecer o papai Ano E os seus doze meses? Vejo vocês em breve Com Bob e o Trem! Oi crianças É o Bob Vamos conferir os números Eu gosto de contar É muito divertido Números, números Um por um Eu gosto de contar Você também Com apenas alguns Vamos começar Gostamos de contar É muito legal Números, números Pessoal Conte comigo Um, dois, três Venha contar comigo É divertido Você vai ver Contamos Um, um, um Dois, dois, dois Três, três, três Quatro, quatro, quatro Contamos Cinco, cinco, cinco Seis, seis, seis Sete, sete, sete Oito, oito, oito Contamos Nove, nove, nove E dez Eu gosto de contar É muito divertido Números, números Um por um Eu gosto de contar Você também Com apenas alguns Vamos começar Gostamos de contar É muito legal Números, números Pessoal Conte comigo Um, dois, três Venha contar Comigo É divertido Você vai ver Conte comigo Um, dois, três Venha contar Comigo É divertido Você vai ver Contamos Um, um, um Dois, dois, dois Três, três, três Quatro, quatro, quatro Contamos Cinco, cinco, cinco Seis, seis, seis Sete, sete, sete Oito, oito, oito Contamos Nove, nove Nove E dez Eu gosto de contar É muito divertido Números, números Um por um Eu gosto de contar Você também Com apenas alguns Vamos começar Gostamos de contar É muito legal Números, números Pessoal Oi, crianças Eu sou o Bob E o trem Hoje vamos aprender O alfabeto dos transportes A é de aeronave Que voar no céu E é de elevador Pra subir e para descer F é de forklift Empilhadeira Pra pegar as coisas do chão G é de garbage truck Caminhão de lixo Ele limpa toda a cidade H é de helicóptero Ele está bem longe do chão Ele está bem longe do chão E é de ice cream truck Caminhão de sorvete Ele faz dinga e faz ding-a-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling M é de motocicleta Ela faz brum 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 N é de navio Ele é bem grandalhão O é de oil tanker Tanque de petróleo Nem as marés o farão B é de pram pequenino Carrinho que os bebês adoram passear Q é de quad bike Bicicleta com quatro rodas É legal pra passear R é de rocket ship Foguete Das estrelas te levar S é de submarino Paraí no fundo do mar T é de um longo trem Sem começo e sem final O é de unicycle Monociclo Ele tem uma roda só V é a letra de van Que leva muitos a passear W é de wagon Vagão Ele carrega Muitas coisas Muitas coisas X é de seatback Carro Você não vai encontrar um por agora Y é um iate no mar Quando vir de gola Z é de zeppelin Você vai adorar ver ele no ar Não foi legal, crianças? Sim! Andando em todo o alfabeto dos transportes Nos vemos em breve Com Bob e o Trem Bom dia, bebê Por que você ainda não acordou? Bob, estou me sentindo muito quente Ah, é, é, atchim! Bebê, parece que você está se sentindo doente Vamos levá-lo ao médico rápido O médico vai te examinar Você vai se sentir bem Yap, yap, yap Ah, tchim! Parece que o bebê está vacinado Vamos ver se o bebê está se sentindo quente Vamos ouvir seu coração bater Vamos dar uma olhada na sua barriga Eu estou bem, doutor Parece que o bebê está com gripe, gripe, gripe É por isso que o bebê está se sentindo mal Vou receitar remédios e volte já para a cama Vamos fazer isso agora, agora O médico sabe o que é melhor Melhor Agora o bebê irá dormir e descansar Vai tomar seus remédios e dormir toda noite Acordará de manhã se sentindo bem Eu estou bem melhor, Bob Vamos tomar o café da manhã? Melhor Olá a todos! Serei seu guia enquanto aprendemos os dias da semana Espero que você se junte a mim nesta jornada muito divertida Você está pronto? Vamos começar no domingo e passar por todos os dias da semana Aqui vamos nós! Domingo segunda Terça, quarta Quinta, sexta Sábado, domingo Domingo segunda Terça, quarta Quinta, sexta Sábado, domingo Sempre voltamos ao domingo e podemos começar de novo Domingo segunda Terça, quarta Quinta, sexta Então sábado Uau! Adoro os dias da semana E que tal você? Uau! Vamos todos participar Você está pronto? Domingo segunda Domingo segunda Terça, quarta Quinta, sexta Sábado Domingo segunda Terça, quarta Quinta, sexta Sábado, domingo Segunda, terça Quarta, quinta Quinta, sexta Sábado, domingo Domingo segunda Terça, quinta, quinta Terça, quarta Quinta, sexta Sábado, domingo Oi, aí em cima Quer aprender os dias da semana? Participe! É divertido! Domingo segunda Terça, quarta Quinta, sexta Sábado Domingo segunda Terça, quinta Terça, quarta Quinta, sexta Sábado, domingo Aprender os dias da semana Me deixa com fome De uma guloseima gostosa Como uma casquinha de sorvete Obrigado por aprender os dias da semana Comigo, Bob e o Trem Espero que você tenha um ótimo dia Tchau a todos Tchau Obrigado Tchau Ei, crianças É muito divertido ter melhores amigos Mesmo que às vezes Eles nos irritem um pouco É ótimo ter um melhor amigo Em momentos bons ou ruins É ótimo ter um melhor amigo Nos momentos felizes ou tristes É ótimo ter um melhor amigo Em momentos bons ou ruins É ótimo ter um melhor amigo Nos momentos felizes ou tristes Talvez ele pegue sua sobremesa Talvez ele pegue os seus jogos Mas ele é o seu melhor Melhor amigo Melhor amigo Talvez ele te coloque em apuros Talvez ele te coloque em apuros Talvez te dê conselhos indesejados Mas ele é o seu melhor Melhor amigo Melhor amigo É ótimo ter um melhor amigo Em momentos bons ou ruins É ótimo ter um melhor amigo Nos momentos felizes ou tristes É ótimo ter um melhor amigo Em momentos bons ou ruins É ótimo ter um melhor amigo Nos momentos felizes ou tristes Talvez ele não goste de perder Talvez Chico pedi algo que não fez Mas ele é o seu melhor Melhor amigo Melhor amigo Talvez ele sempre queira o maior pedaço Talvez ele sempre fique com ketchup e refri Mas ele é o seu melhor Melhor amigo Melhor amigo É ótimo ter um melhor amigo Em momentos bons ou ruins É ótimo ter um melhor amigo Nos momentos felizes ou tristes É ótimo ter um melhor amigo Em momentos bons ou ruins É ótimo ter um melhor amigo Nos momentos felizes ou tristes Ei, crianças, vamos conhecer a Doninha impertinente com Bob e o Trem. Ao redor da amoreira, o macaco perseguiu a Doninha. O macaco pensou que era tudo brincadeira e pop, vai a Doninha. Um centavo por um carretel de linha, uma moeda por uma agulha. É assim que o dinheiro vai, pop, vai a Doninha. Tim está com um pouco de tosse, Tim está com sarampo. É assim que a história vai, pop, vai a Doninha. Meio quilo de arroz, meio quilo de melado. É assim que o dinheiro vai, pop, vai a Doninha. Toda noite que eu saio, o macaco está na mesa. Pegue uma vara e o derrube, pop, vai a Doninha. Pra cima e pra baixo, na estrada, dentro e fora da águia. É assim que o dinheiro vai, pop, vai a Doninha. Minha mãe me ensinou a costurar e como enfiar a agulha. Toda vez que meu dedo escorrega, pop, vai a Doninha. Você pode tentar costurar, mas talvez nunca consiga. Então enrola e deixe ir, pop, vai a Doninha. Isso não foi divertido? Volte logo para mais! Ei, crianças, você tem um sonho favorito? Eu tenho muitos! Sorvete de baunilha, morango e chocolate São os meus sonhos favoritos Remy, reme, reme o seu parco justamente São os meus sonhos favoritos Ganhar o jogo com meu time preferido São os meus sonhos favoritos Assobi e a minha música preferida São os meus sonhos favoritos Eu tenho um sonho quando eu vou dormir Eu esqueço se eu dormir profundamente Mas se eu sonhar um sonho muito bom Muitas vezes lembro e conto para todos meus amigos e família Sorvete de baunilha, morango e chocolate São os meus sonhos favoritos São os meus sonhos favoritos Remy, reme, reme o seu barco justamente São os meus sonhos favoritos Ganhar o jogo com meu time preferido São os meus sonhos favoritos Assobi e a minha música preferida São os meus sonhos favoritos São os meus sonhos favoritos Crianças, essa mosca é tão irritante Xô, mosca, sai daqui Xô, mosca, sai daqui Xô, mosca, sai daqui Porque eu pertenço a alguém Me sinto, me sinto, me sinto, como a estrela da manhã Agora tem um inseto também Me sinto, me sinto, como a estrela da manhã Me sinto, me sinto, como a estrela da manhã De onde vem essa vespa? Xô, vespa, sai daqui Xô, vespa, sai daqui Xô, vespa, sai daqui Porque eu pertenço a alguém Xô, vespa, sai daqui Xô, vespa, sai daqui Xô, vespa, sai daqui Porque eu pertenço a alguém Me sinto, me sinto, como a estrela da manhã Me sinto, me sinto, como a estrela da manhã Olha essa abelha Xô, vespa, sai daqui Xô, vespa, sai daqui Xô, vespa, sai daqui Porque eu pertenço a alguém Xô, vespa, sai daqui Xô, vespa, sai daqui Xô, vespa, sai daqui Porque eu pertenço a alguém Me sinto, me sinto, como a estrela da manhã Me sinto, me sinto, como a estrela da manhã Olha, todos se foram Que alívio Ei, crianças Vamos fazer algumas coisas engraçadas Com Bob e o trem Vamos rir Vamos rir Vamos rir Vamos rir Vamos rir Vamos dizer Vamos pular Vamos pular, pular, pular Vamos espirrar Vamos espirrar Vamos chorar Vamos chorar Vamos correr, 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 correr Vamos correr, 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 correr Vamos correr, 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 correr Vamos correr Vamos você já Vamos você já Vamos você já Vamos você já Vá dormir Vá dormir Vá dormir Vá dormir Boa noite! Oi, pequenino! Você está pronto para dormir? Um quartinho vermelhinho Aloazinha espia Enrole seus pezinhos Nos lençóis macios Nas paredes tem Lindas fotos De três ratos cegos Que correm por aí De Humpty Dumpty Sentado no muro O ônibus escolar amarelo Subindo a colina Chapeuzinho vermelho E Jack Jill Uma escova rosa E a tigela de mingau O cavalo e sua cela O berço vai vir Um livro legal E um brinquedo tão legal Eu sonho no rio Com um barco e um remo Boa noite Jack E boa noite Jill Boa noite Ônibus escolar A subir a colina Boa noite Ratinhos Sejam legaizinhos Boa noite Fazenda Com um moinho de vento Com um moinho de vento Boa noite Humpty Boa noite Dumpty Boa noite Escovinha Boa noite Tigelinha Boa noite Berço Cavalo E cela Boa noite Brinquedos Livros encantados Boa noite Lençóis Boa noite Pés Boa noite Noite Dormirei Bem Oi crianças Olhem como seus dedos são lindos Abre e feche Abra e feche Agora bata Palma 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 Abre e feche Abre e feche Coloque no seu colo 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 Leve-os 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 Até seu queixo 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 Abra agora a sua boquinha Mas não os deixe Entrar 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 Abra e feche Abra e feche Agora bata Palma 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 Abre e feche Abre e feche Coloque-os No seu colo 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 Chacoalhe 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 Agite-os Bem Assim 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 Role 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 Sobre um Beijo 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 Mua Hora Hora de ir para a cama Hora de ir para a cama e ter sonhos cheios de amor Bons sonhos Bons sonhos Boa noite Meu bebê Pra você Bons sonhos Boa noite Meu querido Pra você Vou ir Pelo céu Nos meus braços Essa noite Venha Meu bebê Dormir Bons sonhos Boa noite Meu bebê Pra você Bons sonhos Boa noite Meu querido Pra você Vou ir Pelo céu Nos meus braços Essa noite Venha Meu bebê Dormir Boa noite Do Bob e o Trem Boa noite Boa noite Amém.